Entre em vigor a lei que trata de programas especiais de proteção a vítimas e testemunhas ameaçadas. A lei prevê que terão prioridade na tramitação um inquérito em que o indiciado, acusado, vítima, réu ou testemunhas façam parte de programas de proteção. O repórter Adilson Macellar está ao vivo com o diretor do Departamento de Defesa dos Direitos Humanos e tem mais detalhes. Boa noite Adilson. O que é que muda com essa nova lei de proteção às testemunhas? Boa noite Débora, boa noite a todos. A principal mudança é a prioridade, ou seja, a partir de agora processos com testemunhas ameaçadas elas vão ter aí a prioridade. Significa que vão passar à frente daqueles processos em que as testemunhas não têm aí nenhum tipo de ameaça. E para explicar melhor sobre isso, eu vou conversar agora com o Fernando Matos, que é o diretor de Defesa dos Direitos Humanos. Além dessa prioridade, o que mais muda? Essa prioridade, ela já é um fato muito importante para o aperfeiçoamento do funcionamento do programa. Mas além disso, nós temos um fato que dá maior tranquilidade às testemunhas protegidas, que é o fato que logo após a citação, o juiz terá de ouvir, antecipando a produção da prova, aquelas testemunhas que estão incluídas no nosso programa. Isso evita que aquela testemunha fique retornando mais de uma vez sob risco para depor no inquérito ou no processo. Antes da lei, os processos seguiam a ordem de chegada? Os processos seguiam o rito normal, processual, e isso dificultava a reinserção social das nossas testemunhas ou vítimas, pois muitas vezes os processos, quando tinham vários réus, demoravam mais do que o tempo de dois anos que a nossa lei prevê. Hoje, quantas testemunhas são atendidas por esse programa? Hoje, em 19 programas estaduais e o programa federal, nós temos hoje 1.500 pessoas atendidas simultaneamente em nosso país. Agora, com a prioridade, esse número deve aumentar? A nossa expectativa é que, com os prazos sendo mais curtos, nós possamos ter uma maior rotatividade nas testemunhas incluídas no programa, aumentando, dessa forma, o número de pessoas atendidas. Durante quanto tempo uma testemunha fica sob essa proteção? De acordo com a lei 9.807, dois anos é o prazo legal. Ocorre que, se a ameaça permanece ou o processo não se encerra, esse prazo pode ser ampliado. Como é a proteção que a pessoa recebe? Olha, o nosso principal modelo de proteção é a retirada da pessoa do local da ameaça. Ela vai para um outro estado, uma outra cidade, onde ela tem o apoio de uma equipe técnica para retomar a sua vida. Ela tem o apoio de moradia, de saúde, apoio psicológico, ela coloca os filhos na escola, ela retoma a sua vida, aprende uma profissão, se não o tiver. Então, é uma política muito avançada no tema dos direitos humanos. A gente pode ser testemunha em qualquer situação e, de repente, de uma hora para outra, se ver diante de uma situação de crime e precisar ser testemunha. Quando isso ocorrer, a gente sofreu uma ameaça. Quem procurar? Olha, se você está sofrendo algum tipo de ameaça, ou você quer contribuir com a justiça e a polícia, e está temeroso, você deve procurar o promotor do caso, o delegado que está à frente das investigações, ou o próprio juiz. Muito obrigado pela sua participação e pelas informações. Legenda Adriana Zanotto